Agora, na Liberdade, Economia e Negócios. Olá, vamos conversar sobre desemprego? Não é novidade que o Brasil atravessa uma das piores crises de emprego de sua história recente, especialmente causada pela queda do crescimento econômico a partir de 2014. Em 2019, o chamado desemprego involuntário tem atingido cerca de 13 milhões de pessoas e outros 29 milhões, para sobreviver, desenvolvem tarefas não adequadas às suas qualificações. Desalentados, muitos desistiram de procurar emprego e foram para a informalidade. Assim, as oscilações das taxas de desemprego parecem mais alterações de comportamento das pessoas do que propriamente uma recuperação concreta. Inevitavelmente, a geração de empregos passará pela retomada do crescimento da economia, reconhecidamente a saída mais pacífica de todas as crises do capitalismo. O Jerley Dalmoro para o Economia e Negócios. Você ouviu! Economia e Negócios, uma parceria Liberdade FM e o curso de administração da UFMS Campus Paranaíba.